Estamos bem, bem com Deus, os nossos meninos estão a caminho de casa, Israel está em paz. Eu não poderia estar mais feliz. O que foi? Não, Luna. Está tudo bem, sim. Não sei, mas quando tudo está bem demais... É porque alguma coisa não está bem. Pois é. E você acha que esse é o caso agora? Eu não sei. Talvez seja coisa da minha cabeça. E você acha que é isso que está acontecendo? Que eles estão se afastando de Deus? Talvez. Não quero falar disso hoje. Não foi por isso que eu te trouxe aqui. Eu quero alegrar seu dia. Então me diga... O que te deixaria feliz? A chegada dos meninos. Porque não estou surpresa. Não me preocupa, Samuel. Eles ficaram tanto tempo fora dessa vez. Não sei se eles estão comendo direito, se eles estão descansando. Os meninos são adultos. Eló, eles sabem se... Mas tem mãe. Não precisam ter que se virar. O que foi? Você sempre cuidando tão bem de nós. Não o que vocês merecem sempre. Eu estou falando sério, Samuel. Está bem, está bem. Está bem. Não vou mais debochar. Mas pare com essa ansiedade. Pare com reclamação. Será que você pode enviá-los para mais perto dessa vez? E quando é que eu consegui te negar algo que seja? Várias vezes. E aquela vez... Aquela vez você está com fome. Você está com fome. Precisa comer.